Essa área clara aqui tá muito grande, então a gente depois vai ter que fazer aí, escurecer mais essas partes. Mas por enquanto vamos dar continuidade aí, do mesmo jeito aí, continuar o processo. Eu tô aqui com o lápis H, se o papel tiver com dificuldade pra pegar tonalidade, igual esse aqui, vou sentir dificuldade pra pegar tonalidade aqui, entendeu? Você deixa ele no sol um pouco, aí ele fica mais fácil de pegar o grafite, ok? 6B aqui. Gente, me desculpa aí, quero pedir desculpa pra vocês, que eu coloquei... Só descobri depois que meus amigos aí falaram aí, nos comentários, que eu coloquei uma música, cara, de suspenso aí no desenho, que eu achei bonita, foi bagulho, eu coloquei sem pensar, imagina. Um vídeo pesado desse. E ainda é uma música de suspense, de fundo, aí fica difícil, né? Aí eu não quero ter como aprender, não. Precisa ficar logo com medo. O lápis H aqui, tá? Essa foi boa. É o que dá a você ser professor, editor, tudo... Só você, complica, pesado. 6B de novo. Nesse desenho a gente vai trabalhar muito com o 6B, tá? Se você não tiver o 6B, você pode usar aí o 4B. É muito puxado. E se não for assim, correria. Peço desculpa também aos amigos aí que mandam mensagem pra mim no... WhatsApp, e às vezes eu não posso responder. Eu falei em um vídeo aí. Não é... querer ser chato, nem exibido, metido, não é. Só quero que você imagina comigo. O canal tá crescendo. A gente tá batendo a meta de mais de 500 inscritos. Por mês, tá? Agora imagina se eu for... É... Responder... Todo mundo adicionar as pessoas no WhatsApp. Então a minha vida praticamente vai parar aqui, tá vendo? Então eu não posso adicionar. Muita gente me coloca no grupo, eu saio. Porque eu não participo de grupo, tá? Quem sabe futuramente eu posso criar um grupo só pra desenhos. Mas, por enquanto, não tá no meu projeto, tá? Esse aqui é o lápis H. Então a gente não leva mal. Trabalho com ele deitado. Com ele deitado, porque a gente vai precisar... Pra evitar esses riscos aí. Pra você não ficar chateado. E também eu não posso estar... É... Avaliando desenhos na minha página. Eu avaleio no Instagram. Tem gente que tá reclamando porque não tem Instagram. Mas, gente, cria um Instagram. É rapidinho. Você cria um perfil lá. Coloca... Coloca umas duas fotinhas lá. Uma Flow, qualquer coisa. Só pra você. Tá lá. É um aplicativo simples. Você baixa no seu celular. Porque na página... É porque eu acho que... É... Fica difícil pra mim... Não, eu falei. Eu sozinho pra fazer tudo. Fica difícil pra mim organizar. Tá? Agora a gente vai espalhar ele. Tá? Tchau. Trabalhar aqui com o lápis. Deitado aqui. O que a gente pode fazer aqui. Papel higiênico aqui. A vantagem é que o papel higiênico tira. Ele tirou os defeitos. Deixa você passar forte. Tira os defeitos. Continua. Pra ficar igual. Tá? Porque tá dando diferença aqui. Então a gente vai fazer aqui escurecer mais. Agora a gente já não pode vacilar muito aqui. Essas partes que eu acelero, gente. É... É porque é um movimento que... Repetitivo. Repetitivo. Então não precisa fazer lento. Eu acelero. É claro que não pode ser muito, né? Pra você entender como tá sendo o movimento. Esse movimento aqui mesmo. Não tem problema em acelerar, tá? Não pode ser cortar o vídeo. Nem colocar muito rápido. Aí volta aqui. Se eu colocar duas vezes ou quatro vezes mais rápido que esse aqui. Vai dar pra você entender. Continua esse mesmo movimento. Então quando eu acelerar o vídeo. Não fique com raiva. Não pense que vai atrapalhar. Não sei. Porque eu não acelero muito. Porque os meus vídeos são grandes. Porque esses vídeos já são grandes. Se eu não acelerasse um pouquinho. Nada é você fazer vídeo acelerado aí. E a pessoa não pegar nada. Olha. Percebe que eu passei a segunda vez. Já deu. Já igualou, tá? Eu vou subir mais aqui. Aí depois eu passo o algodão. Porque o algodão, a função dele. É alisar. É deixar bem lisinho. Deixa o desenho bonito. Depois eu passo o algodão aí. Tem muita gente com dificuldade. Mandando essas com dificuldade. Pra fazer sombreamento. Dá uma observada. Reveu os vídeos. Eu tenho um vídeo aí ensinando como pintar com o lápis 6B. Aquele vídeo lá vai te ajudar. A você fazer sombreamento. Pode falar a sua dúvida aí. Tem gente que tá com vergonha. Eu sei que tem gente que tem dúvida. Tem vergonha de falar nos comentários. Manda pra mim no Instagram. Se eu tiver com vergonha de falar em pó. Público aí. Você manda pra mim no Instagram. Lá é mensagem. As mensagens lá são privadas. Você pode deixar lá a sua dúvida. Ok? É brincadeira, né? O vídeo aqui não tá mostrando nem nada. Ai, meu Deus do céu. Olha o queixo. Ele não tava mostrando. Meu Deus. Não tava mostrando o queixo. Tá vendo? Não é complicado. Essa parte aqui não tava mostrando. E eu aí peço desculpa a vocês aí. Infelizmente não deu pra me mostrar essa parte. Do queixo. Ai, mas é complicado. Mas vai melhorar isso aí. Essa parte aqui, ó. 6B. Quero fazer essa mudança aqui, ó. Então a gente vai... Esse pretão, ele não vai até o final, tá? Você pode ver que... Esses detalhezinhos, assim, é muito importante. Você parar antes de você desenhar. Você para e observa a foto. Fica olhando pra foto aí umas meia hora. E vai anotando, né? Os pontos... Interessantes na foto. Claro que o meu desenho não está 100%. Isso aí, se você tem um pouquinho de noção de desenho, você já viu aí que não está 100%. Tonalidade, tudo. Não está 100%, tá? Não, não vamos ser hipócrita aqui. Vamos ser realista, né? Ai, deixa eu ver aqui. Mas a gente quer chegar aí. Não é intenção também ficar 100%. Essa não é a nossa intenção. Mas tem aí uma aproximação. Bem legal. Pincel. Eu gosto de passar primeiro nos encontros. Nos encontros, por quê? Que o pincel ainda está limpo. Passo nos encontros. Das duas tonalidades. Depois eu venho para o meio. Aí eu limpo o pincel. Tiro esse excesso de pó. Que fica. Tem escuro. Claro. Mais claro ainda aqui. Tem ponto de poros. Essas coisas a gente não vai fazer. Depois, em outra videoaula, a gente pode fazer uma aula mais detalhada. Sobre esses detalhezinhos. A galera aí que está esperando esse vídeo, né? Promessa é a dívida. Não curto muito esses desenhos assim, mas o pessoal está pedindo. O pessoal está acontecendo. O pessoal está passando. Tiro. 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 Agora vai ser o pincel, porque a gente não quer tirar esse escuro, a gente quer preservar ele e o pincel é importante para isso. Lembrando que o pincel par é grande, não é legal, então você tem muito cuidado. Se eu for fazer áreas grandes, continuando aqui, já queria uma cunha aqui no lápis. Continuando aqui. Agora a gente vai fazer aqui um super degradê aqui, esse encontro aí, começado aqui de cima, com o lápis H, a gente vai chegar mais próximo aqui, percebi que está muito esse branco, estava muito aberto, a gente vai aproximar mais ele aí. Lápis H aqui, a gente quer fazer um degradê bem top aqui. Dá uma escurecida aqui no encontro, com o lápis H, tá? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. ok agora a gente vai passar o papel higiênico bem de leve a gente não quer tirar muito começando aí pelo encontro do claro no escuro nessa parte quase branca e bem de leve fazer um degradê bem bacana não pule as propagandas chapas até pelo amor de deus rapaz o youtube tá pegando pesado é muita propaganda rapaz tu é louco você sai do vídeo com você de novo propaganda você sai no propaganda no meio no final youtube tá pegando pesado mas vê essas propagandas aí pra gente poder comprar uma câmera ganhar dinheiro aí comprar uma câmera boa tá a gente comprar uma câmera melhor que essa aqui não tá legal não vou fazer um trabalho mais caprichado pra vocês esse canal aqui é de vocês então esse canal não é meu não tá então tudo que melhorar aqui vai ser bom pra vocês tô querendo comprar uma câmera melhor tô com o algodão limpo aqui ó o microfone também precisa pra captar melhor o áudio mais um detalhe aqui mais um detalhe mais escuro o papel higiênico aí ó assistir muito não pra não manchar o desenho vc eu vou descrecer mais aqui ó descresse com 6b aqui ó ó o e Seis bem aqui ó Vou passar o pincel aqui para não clarear. Esse encontro aqui de tonalidades faz o desenho ficar mais bonito, tá? A ver se você viu o desenho bonito você não sabe o segredinho aí. É isso aí meu amigo, até a nossa próxima videoaula, eu diminui o vídeo aí porque está muito grande, para não ficar muito pesada, as videoaulas estão muito pesadas, então eu vou resolver cortar aí, beleza? Então até o próximo vídeo, tchau tchau.